Ó gente, viemos aqui na casa da Havana, viemos resolver um negócio na rua aqui, né amor? Nós estamos corridos hoje, aí eu falei, Havana, tô com fome! Aí ela, o que que ela fez aí pra nós aí, ó? É minha baixinha, minha baixinha. Ó, bota no aqui. Aí ó, quer leite, Aluís? Já colocou. Aí fez um cuscuzinho, fritou um ovo, já comi. Ela encheu o meu prato, eu tirei um pouco, porque eu não como muito. Já tô tomando.